Está mais fácil ter um cão em casa. Para isso, é só dar uma passadinha no canil municipal de Ouro Preto e se apaixonar pelos cães que estão ali. Adotar um animal que foi recolhido nas ruas, além de ser rápido, tem suas vantagens. A primeira função é a escolha. O animal normalmente está adulto já e ele já está socializado. A gente consegue perceber aqui se ele é agressivo, se ele é mais dócil, ele convive com outros animais. Então, a primeira função é da própria escolha. As pessoas chegam aqui, acabam se interessando pelo animal, pelo contato visual, pelo amor que adquirem de primeira vista. Além disso, ele passou por um período que serve como uma quarentena. Se tivesse que desenvolver algum tipo de doença que ele tivesse já em si, ele poderia já manifestar. Então, o animal está sadio, isso foi verificado por um veterinário e tem a opção ainda de ser dócil ou não. A gente pode escolher o nosso próximo amigo. Marcelo explica que após a escolha, o processo para levar um novo amigo para casa é rápido e sem burocracia. É um procedimento, mas é muito simples. Após a escolha aqui no canil, retornar à Prefeitura, na Secretaria de Saúde, na Barra, com seus documentos e comprovante de endereço, assinar um termo de doação e está feita a doação. Atualmente, são capturados em média 40 cães por mês. De acordo com o Marcelo, a falta de consciência de muitas pessoas ainda é o principal motivo pelo abandono de animais nas ruas da cidade. A gente imagina um pouco de falta de consciência ainda da população de ouro preto. A gente percebe ainda a soltura de várias linhadas ainda que a pessoa tem como indesejadas para ela. Ou ainda quando alguém compra um animal para si ou para um filho ou para alguém da família, e aquele animal cresce por falta de conhecimento das raças muitas vezes, começa ainda a impactar no orçamento da família ou ainda em alguma outra necessidade dela. E aí, por falta de consciência ainda, que o animal passa a não ter uma condição tão boa na rua, ele pode fazer essa soltura. Com a capacidade de abrigar mais de 200 animais, o canil de ouro preto tem hoje apreendidos 37 cães. A prática da eutanase em animais sadios foi abolida do município há mais de dois meses. A prática da eutanase em animais sadios foi abolida do município há mais de dois meses.